De Mário Quintana Do livro A Rua dos Cataventos, Soneto 6 Na minha rua há um menininho doente Enquanto os outros partem para a escola Junto à janela, sonhadoramente Ele ouve o sapateiro bater sola Ouve também o carpinteiro em frente Que uma canção napolitana engrola E pouco a pouco, gradativamente O sofrimento que ele tem se evola Mas nesta rua há um operário triste Não canta nada na manhã sonora E o menino nem sonha que ele existe Ele trabalha silenciosamente E está compondo este soneto agora Para a alminha boa do menino doente Fim do soneto